É dada a largada, Recife Fernando Noronha, 35ª Refeno, edição da Refeno Recife Fernando Noronha, aí ó, largada dada agora, aí ó, sábado 28 de 9 de 2024, apaixonado e fanzás por Recife, Recife Fernando Noronha, aí ó, são 90 barcos, 14 representando o estado de Pernambuco, e a maioria dos barcos são do Rio de Janeiro. É regata internacional, Recife Fernando Noronha, tem até barcos estrangeiros aí, como barco argentino. A pedra está se balançando. Apaixonado e fanzás por Recife. Sou o Teiro de Azevedo, então, estou aqui no nariz de Recife, aqui ó, no Parque das Esculturas de Francisco Renan. A primeira partiu, aí ó, a regata já partiu. Agora falta a segunda regata. 35ª Refeno Recife Fernando Noronha. Ovo, ovo. 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 Miquelas. Aí, partiu agora às doze horas, às doze e um. Olha, a regata Recife Fernando Noronha, refeno Pernambuco, Yacht Club de Pernambuco, realizador da festa, da competição. Olha, o pão, eu quero ir embora. Ah, essa pedra é para lá. Aí, são 35 horas. Tem barco que ficar até com 32 horas. Para amanhã, às 10 horas da noite, eles estão chegando no Inferno Normal. Aqui! 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 Vem, vem, vem! Vem para eu gravar! 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 Apaixonado e fantástico no Recife. Vem para eu gravar! Vem para eu gravar! Vou gravar! Vou gravar! Só tensas y advocate! Vem para eu gravar! Agora vai ser a largada da segunda regata, aí ó, uma já partiu, a outra está dando a volta, esperando os outros chegarem para a partida, aí ó. Miguel de Azevedo. E me quer dando uma de lagartixa, tu é lagartixa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ok. 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 Obrigado.